Olá meus amigos, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Bom, o meu Instagram vai estar passando aí e o meu grupo Free também vai estar passando aí e o meu grupo Premium está na descrição do vídeo. Bom, polêmica, Xdex, corretora ligada a XP Investimentos, como que vai funcionar? Bom, um monte de gente tem perguntado, perguntou no privado, perguntou nos grupos, né? Eu falei há dois dias atrás e resolvi fazer um vídeo agora exclusivo disso, falando as minhas impressões, né? Porque é uma nova corretora que está saindo no mercado e ela vai funcionar um pouquinho diferente e eu vou falar qual que é a minha opinião disso. Ela começou a fazer os pré-cadastros lá, né? Pra começar a operar agora em novembro. Então, no site dela diz, a Xdex é uma exchange de criptomoedas e a primeira plataforma do Brasil capaz de garantir a segurança, estabilidade e agilidade em qualquer negociação desse mercado. Nossa missão é oferecer os melhores serviços e uma plataforma tecnológica inovadora para que os clientes possam comprar e vender criptomoedas e formar fácil e segura com a menor taxa do Brasil. Então, prometendo, né? Taxa zero, né? Que vai ser pra sempre essa taxa zero. Teve uma, vou basear numa entrevista que a CEO concedeu pro portal do Bitcoin, tá? O que acontece? Ela vai ser uma corretora diferente das outras. Por que diferente? Então, a base de negócio dessa exchange, se diz exchange, né? E ela não vai negociar o Bitcoin em si, mas nesse modelo que eles estão falando, são contratos. Ou seja, você não pode sacar o Bitcoin, você faz um investimento num contrato de Bitcoin, tá? E você pode transacionar lá dentro do contrato igual um exchange normal, porém, você não pode sacar em criptomoeda. Bom, isso aí vai tudo de contra, né? Contra o que o Satoshi Nakamoto planejou, né? Você não tá negociando criptomoeda. E tem mais um outro porém. Fizeram uma pergunta no portal do Bitcoin e a Xdex, né? Vai ter, vai disponibilizar a Cold Wallet, né? Que é o endereço onde os Bitcoins vão estar. E a CEO falou que não. Ou seja, não vai dar nem pra você auditar e saber se tem os Bitcoins lá. Eu achei isso aí bem estranho, tá? Pra falar a verdade. E tem uma outra informação. A CEO disse que os sócios da XP, que são sócios da Xdex. Mas que a Xdex não é da XP Investimentos. Bom, no mínimo estranho que ela vai funcionar na mesma série da XP Investimentos, que é a maior corretora do Brasil, como eu falei no outro vídeo. Bom, isso aí eu achava até legal, né? Mais pessoas entrando no mercado, tudo. Porém, é que não vai ter como auditar a posse dos Bitcoins ou Ethereum ou outra criptomoeda que vai ter lá. Bom, me causou um pouco de estranheza, tá? Porque o Fernando Ursch, um defensor ferrenho do Bitcoin, do protocolo, ele está trabalhando na XP, beleza, mas também está à frente dessa exchange. E, pra mim, isso aí não é uma exchange de verdade. Sabe por quê? Porque você não vai estar comprando Bitcoin. Você vai estar comprando basicamente um índice de Bitcoins, tá? Sem nenhuma garantia que realmente existe os Bitcoins sendo custodiado. A Xdex pode simplesmente imprimir Bitcoins e falar que tem não sei quanto X de Bitcoins. Isso aí é praticamente igual os bancos falam. Então, reserva fracionária, bem intrigante isso, tá? Como eu sempre falo, né? Você tem que sacar os seus Bitcoins, tirar da exchange. Nesse caso aí, você não nem vai ter o Bitcoin. Você tem que acreditar numa promessa. Isso aí foge do escopo do Satoshi Nakamoto. Pode ser que... No começo, eu achei até interessante. Mas eu achei que eles iam divulgar a CodeWad pra falar, ó... Realmente, temos o Bitcoin. Então, a pessoa tá comprando ali, não vai poder sacar. Só vai poder sacar em reais, por causa das leis, sei lá. Porque é o modelo de negócio deles. Só que, como você não pode auditar... Porra, fica meio estranho isso, né? E olha que detalhe interessante que eu tava percebendo. Mesmo falando que a Xdex não é da XP, o que acontece? Olha que dado interessante. Um grande banco, né? Detém 49% da XP investimentos. E esse mesmo banco, né? Teve uma decisão contrária contra o mercado Bitcoin. Embora eu não utilizo muito a plataforma, não sou fã da plataforma deles. Mas, já teve uma decisão judicial, né? E o banco pode fechar a conta das corretoras, né? De criptomoedas. Então, esse grande banco venceu o mercado Bitcoin. Eu não gosto de falar por... Vai que me processa. Mas, a decisão final vai ser do CAD para saber se instituições financeiras podem cancelar arbitrariamente, né? Como quiser, a conta de exchanges e corretoras. Como eu falei, é meio estranho tudo isso, né? Por trás dos panos. Será que não tem alguma coisa a ver? Lembrando que essa XDEX vai funcionar com um banco que eu nem conheço banco. Deixa eu dar uma olhada. Da ECOVAL, tá? E o outro é o banco original, beleza? Depois vai acrescentado outros bancos. Mas, isso aí me deixou uma pulga atrás da orelha, tá? Bom, embora o público da XP seja outro, né? Eles não querem ter uma preocupação de ir atrás de conhecimento para saber como que guarda com segurança o Bitcoin, criptomoedas. É uma pessoa que quer pegar lá e fazer o investimento, sei lá, e depois retirar só os lucros. E eu achei que era legal isso, que podia aumentar o preço do Bitcoin. Mas, dessa forma aí, a pessoa não está realmente sabendo se está investindo no Bitcoin ou não. Então, uma parte que eu achei, pô, eles estão esperando um milhão de clientes, mas, caramba, você não vai saber se tem um Bitcoin, e aí? É um mercado futuro, é somente índice, enfim, somente contratos. É bem estranho esse negócio aí, tá? Apostando, tá? No preço do Bitcoin, na subida do Bitcoin. Porém, se não comprar realmente o Bitcoin, como que o preço vai subir? Bom, está com uma pulga atrás da orelha, o pessoal quer ganhar de todo lado com o Bitcoin, e eu ainda não entendi qual que é dessa exchange, tá? Se pode se chamar exchange ou corretora. Bom, essa aqui foi minha opinião, tá? Não vou utilizar, porque não me interessa. Me interessa é a posse do Bitcoin. Eu quero ter a criptomoeda, quero que ela esteja na minha carteira, em segurança, tá? Provavelmente, né, eles vão falar que tem fundo garantidor, alguma coisa assim, né, o Banco Central, blá blá blá, mas eu não sei. Eu vou pesquisar mais informações, tá? Se alguém quiser acrescentar, é só deixar nos comentários, tá? Sua opinião também. Mas eu estou um pé atrás e vamos ver, né? O fato é que muitas exchanges nasceram agora pra ontem, pra vocês terem uma ideia, eu recebo muito, muito, muito e-mail, né, querendo patrocinar o canal. Todo mundo sabe que eu tenho patrocínio da Bitcoin Trade, né, que é uma das melhores, do Brasil e maiores. Claro que tem outros, mas tem um... Nossa, tem muita exchange saindo, exchange nova, sem liquidez, enfim. Pro mercado até é bom quando tiver mais concorrência, né? Mas nesse caso dessa aí específica aí, eu fiquei, sei lá, não entendi direito. Vamos lá ver os próximos capítulos, né, dessa história. Se vocês tiverem alguma coisa pra acrescentar, como eu falei, deixe aí nos comentários, beleza, my friends? Bom, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? O meu Instagram vai estar passando aí, o meu grupo Free também vai estar passando aí, e informações do meu grupo Premium, tá? E o grupo de sinais tá na descrição do vídeo. Beleza, my friends? Como eu sempre falo, saúde e paz. O resto a gente corre atrás e fui!